E eu que fui na pousada com meu namorado, fui pedir pra ele fazer, um vídeo bonito. Postei no feed e estava tudo tão lindo até que, ele gravou e deixou o Bilal aparecendo. Depois de dois dias que fui ver o Bilal dele, no vídeo dando sopa. Que vergonha, não sei onde me enfiar.